Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês hoje para dar continuidade ao nosso Natal Encantado, né? Hoje com mais uma peça da nossa coleção Natal Encantado, que é essa bandana aqui, ó, maravilhosa. E esse lacinho, vou estar ensinando vocês a fazer esse lacinho também, tá? E essa bandana maravilhosa. Lembrando que essas peças fazem parte da coleção Natal Encantado, né? Que é menino, menina e tem as bandanas e o gorrinho de Papai Noel maravilhoso que a gente vai trazer no próximo vídeo. Mas hoje a gente vai fazer as nossas bandanas e os lacinhos. Bora lá, então? Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você sempre é notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram, vou amar encontrar vocês por lá. Também, gente, compartilhe os nossos vídeos, deixe aquela curtida aí pra gente e compartilhe os nossos vídeos. Comentem nos nossos vídeos, deixe um comentário aí se você gostou, se você não gostou da coleção, tá bom? Então, bora lá fazer essa peça, é rapidinho, é dois toques, vocês vão ver, rapidinho de fazer e fica lindo, né, gente? Então, bora lá fazer essa peça. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Vamos fazer o lacinho, né? Aqui, quadradinho do outro. Separamos, damos um corte aqui pra virar, tá? Vamos pegar esse outro verde aqui. Mesma coisa. Colocamos um em cima do outro aqui. Pegamos um pedaço de... Fio. Agora vamos pegar... Nosso tecido brilhoso aqui. Vamos pegar o nosso tecido brilhoso aqui. Vamos no meio. Viramos. E agora vamos colocar o nosso... Se você for fazer com o elástico, você já coloca o elástico aqui, tá? Na hora que você vai fazer esse anel, tá? Como eu vou fazer com o tic-tac, aí depois eu só colo o tic-tac aqui. Agora eu dou um pingo de cola... Um pingo de cola aqui. Um pingo de cola aqui, um pingo de cola aqui, coloco o tic-tac aqui e dou um pingo de cola nele. E tá feito o nosso lacinho. Pega mil, tá? Pega mil, tá? Eu uso a cola, pega mil. Aqui eu coloco o meu tic-tac aqui e dou um pingo de cola também. Agora eu só deixo secar. E o nosso lacinho tá pronto. Então, a dica que eu dou pra vocês é sempre fazer lacinho combinando com os vestidos, tá, gente? O tic-tac tá aqui e depois é só colocar, tá? Então, é sempre fazer lacinho combinando com os vestidos, tá? Então, o nosso lacinho tá pronto. Então, vamos fazer as nossas bandanas, tá? Vai precisar de velcro, tá? Um pedacinho de velcro. Farzinho de velcro, né? E os moldes. Essa modelagem aqui você corta duas vezes dobrada, tá? Ela é parecida com a do Halloween, mas tem algumas coisas peculiares diferentes, tá? Dá pra vocês fazer com a mesma bandana da Halloween, tá? Ah, não vai ficar com o pescoço certinho como esse aqui. Eu já fiz com a modelagem pro pescoço ficar certinho, né? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, tá? Geralmente, no tecido do vestido, tecido que combine, tá? Do vestido, da peça, do gorro, né? Aqui também, tá? Aqui a gente tá fazendo com verde, mas você pode fazer com vermelho. Então, esse desenho vai pra vocês, tá? Aqui eu sublimei no velcro, mas você pode sublimar no soft também, tá? Então, é só sublimar como eu ensinei lá na bandana da Halloween, né? Só sublimar, daí cortar certinho e colar com a cola pega mil, tá? Então, os desenhos vai pra vocês no tamanho certinho, tá? Então, aqui a gente vai achar o meio, tá? Meio aqui, vamos pegar outro molde. Aqui também a gente vai achar os meios, tá? A gente sempre trabalha com piques, tá, gente? Fechamos o meio. E aqui a gente vai, ó, pique aqui, pique aqui. Vai colocar um alfinete. E aqui a gente vai vir pregando, tá? Respeitando os contornos. Tamanho 3, tá? Minha Sofia foi tosada, então agora ela já veste o 3 de volta. Aqui a gente vai jogar o verde aqui pra cima. Ó, o verde claro aqui pra cima. E vai vir presepontando essa costura aqui. Tamanho 3, tá? Tamanho 3, tá. Tá pronta. Vamos fazer a outra, tá? Meio aqui. Aqui nós já tinha achado o meio. Meio com meio aqui. E vamos fregando aqui. Vocês viram que nos outros vídeos eu fiz a menina e o menino. Ficou lindo. Mesma coisa aqui. Vamos lá. Agora a gente vai juntar uma na outra aqui, tá? Vamos passar a costura por tudo. Só vamos deixar aqui um pedacinho pra gente tá virando a nossa peça, tá? Eu gosto de alfiletar. Bora lá, então. Tchau. 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 Até aqui. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. E aqui a gente vai virar a nossa peça. Vamos despontar a peça e aqui a gente vai já dar acabamento, tá? Vamos fazer pique. 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 Vamos fazer pique.